É o Didi, Pedri, Pedrinho, mandando pra elas dançar Quando cê escutar vai querer embrasar, sei que vai gostar Sinta a melodia junto com a batida que tá no ar Adoro esse clima, você não crê e é gostoso amar Eu amo, ver o bumbum dela descendo Eu amo, ver o bumbum dela subindo Eu amo, vê o bumbum dela descendo Eu amo, vê o bumbum dela subindo Eu amo, vê o bumbum dela descendo Eu amo, vê o bumbum dela subindo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É o DJ Pedro e Pedrinho mandando pra elas dançar Quando cê escutar vai querer embrasar Sei que vai gostar Sinta a melodia junto com a batida que tá no ar Adoro esse clima, você não crê e é gostoso amar Eu amo, vê o bumbum dela descendo Eu amo, vê o bumbum dela subindo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eu amo, vê o bumbum dela descendo Eu amo, vê o bumbum dela descendo Tá pousadão na minha vida, dá ver se desborda Critica, mas admira, isso que é foda Mais uma bomba lancei, a boca dele escalei Jay Pereira no beat, é hit pra mais de um mês Pra inveja e perrequeiro, não vou dar moral Meu foca é o dinheiro e nessas puta passa o pau Pra inveja e perrequeiro, não vou dar moral Meu foca é dinheiro e nessas puta passa o pau Na moral, na moral, nas puta passa o pau Não foca dinheiro e nessa puta passa o pau Oi, tá pousado na minha vida Que a vez se esposa, critica mas admira Isso que é foda, mais uma bomba lancei A boca dele escalei Didi Pereira no beat É hit pra mais de mês Pra invés de perrequeiro eu não vou dar moral Meu foco é dinheiro e nessas puta passa o pau Pra invés de perrequeiro eu não vou dar moral Meu foco é dinheiro e nessas puta passa o pau Meu foco é dinheiro e nessas puta passa o pau Meu foco é dinheiro e nessas puta passa o pau Na moral, na moral, nas puta passa o pau Não foca dinheiro e nessa puta passa o pau Quanta afinidade, a novinha de 18 vem falar de virgindade Na simplicidade, ela tá querendo graça sem estragar a amizade Na naturalidade, você senta, se concentra, isso já não é novidade Fala a verdade, essa não é a primeira vez que você senta com vontade Vem com as verdades que a mentira nós conhece Senta pra bandido, cê não senta pra moleque Nós que patrocina, nós que faz e acontece Nós traz alegria, os bandidos já se divertem Vem com a verdade que a mentira nós conhece Senta pra bandido, cê não senta pra moleque Nós que patrocina, nós que faz e acontece Nós traz alegria, os bandidos já se divertem E a gente dá 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 se divertem Vem com a verdade que a mentira nós conhece Senta pra bandido, cê não senta pra moleque Nós que patrocina, nós que faz e acontece Nós traz alegria, a gente dá se divertem Quanta afinidade A novinha de 18 vem falar de virgindade Na simplicidade Ela tá querendo graça sem estragar a amizade Na naturalidade Você senta, se concentra e isso já não é novidade Fala a verdade, fala a verdade Essa não é a primeira vez que você senta com vontade Vem com as verdades que a mentira nós conhece Senta pra bandido, cê não senta pra moleque Nós que patrocina, nós que faz e acontece Nós traz alegria, os bandidos já se divertem Vem com as verdades que a mentira nós conhece Senta pra bandido, cê não senta pra moleque Nós que patrocina, nós que faz e acontece Nós traz alegria, a gente dá se divertem E 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 a gente dá se divertem Cê sabe como é, não aceita vacilação Bem novão no pião, eu tô breque Nas Akinash e hoje acontece As bebichas que não dava nada E hoje joga na cara do Messi Cê encheu o tanque da GLE Que esse eu lê, pode resumir Praia, zona norte, receita as bebê Aquelas bebê que sentem não para Desconfiada tá de fé, cê sabe como é Dia de rolê é discussão Te prometo, bebê, confia em mim Só vou no piãozinho, não vai ter traição Aí ela gosta do sol dos maloca elegante Ela gosta daquela que avisa que é o funk Descontrole da dose, pra ela é o bastante Joga gató no bundão gigante Tô tipo o Neymar vivendo da minha melhor fase Se o sonho era Mac, então taca a macha na nave A pavela vem, seu sonho vira o regra do ofício Morumbi, tô chegando, vou virar vizinho seu Morumbi, tô chegando, vou virar vizinho seu Os maloca tá chegando Morumbi, tô chegando, vou virar vizinho seu Morumbi, tô chegando, vou virar vizinho seu Meu bonde não cola com o Zé Mané Cê sabe como é, não aceita vacilação Tem não vão no peão, eu tô breque Em Gaiatuba hoje acontece As baby shark não dava nada E hoje joga na cara do Messi Cê é insultante da GLE E esse rolê pode resumir praia Zona Norte exige as bebê E aquelas bebê que sem quem não para Desconfie a data de fé, cê sabe como é Dia de rolê é discussão Te prometo bebê, confie em mim Só vou no peãozinho, não vai ter traição Ai, ela gosta do som dos maloca e elegante Ela gosta daquela do avisa Que é o funk descontrole na dose Pra ela é o bastante Joga Gató no bundão gigante Tô tipo Neymar vivendo, dá na melhor fase Se o sonho era Mac, então tá com a macha na nave A favela venceu o Zambi, o regrado ofício Morumbi, tô chegando, eu vou virar vizinho do Silvio Morumbi, tô chegando, eu vou virar vizinho do Silvio Eu vou virar vizinho do Silvio Tinha que seri bem, mulher Ave Maria, tinha que seri bem, mulher Ave Maria, tinha que seri bem Todo de lagoose né? E o jacaré virou costume 18K no cordão, menor xavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Tudo de lagoose né? E o jacaré virou costume 18K no cordão, menor xavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Olha o tanto que eu corri, olha nós aê Não visar tudo que eu sofri, só o que eu tô vivendo Abençoado e os progressos tá acontecendo Separei quem é de verdade e quem é de momento Dentro da minha 2021, causa zum 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 Ela fuma o cã que tá de chavando mais um Abri o teto, fumaça pro ar Sou no talo, põe o DJ Pedro pra todo Dentro da minha 2021, causa zum 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 Ela fuma o cã que tá de chavando mais um Abri o teto, fumaça pro ar Só no talo, põe o DJ Pedro pra todo O aguache francês abalou versão da Martini Muitos vão ver oito, bugadão da Scry de Trid Eu só vou encostar porque o Pedro fez um convite Então pode gravar que essa porra vira hit É de disfarçado, raspa de encobelo ou louro Só pra combinar pra toque com cordão de ouro Cara de bolado, nós é novo em Mandrake Uns até afirmam, outros até tem umas passagem Bebo pra minha mudeira Camarô Black e Pisa Como um touro na sua avenida Bigode de Samurai Os bico gritou, meidei Quando viu nós com sete latina Tipa vai constar que o PV tá na Fernão Pedro tá de Porsche na Norte com umas bombom Pedro e o Tiago vai constar com as loirinha Hoje tem comemoração Todo de lacoche, né? E o jacaré virou costume 18k no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Todo de lalapo, né? E o jacaré virou costume 18k no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Meu quarto parece a Amazônia O guarda-roupa tá lotado de lacoche Já tem uns dias que eu vivo com insônia Executando uns planos quebra conta forte Barraco rodeado, com as mãos perversas é claro Tô montando um aquário pra botar o jacaré Sou lógico, tá pronto Já tem unsai loop Já com a banco de couro Mandei fazer um de ouro Passei na ponte da Lala Não deixaram entrar Pensaram que eu não tinha um troco pra poder gastar Mandei demite todo mundo porque eu sou o dono Instituição bancária é minha, eu compro shopping tudo Eu vou lá Onde tem lançamento da Lala Lala, Lala, Lala Eu vou lá Onde tem lançamento da Lala De Lacoste, Nike Roubei ciclizinho na estica chinelo da Oakley Mistura as grifes, nós pode E que se foda o que eles vão falar Se eu me sinto bem perante a sociedade O importante é que eu tô zerando a vida O preto tá vivendo a vida Pau no cu de x a x Ligando pra porra nenhuma Mandei programada pra fazer dinheiro Garganta tá engatilhada e carregada Pronta pra se carregar Sacada 24k, camisa de time E os menor evoluído tá de Lamborghini Ficou rico e sem precisar do crime Tudo de Lacoste, né? Tudo de Lacoste, né? E o Jacaré Virou costume 18k no cordão Menor chavão E os bico tá pousado Pensa que é ladrão Tudo de Lacoste, né? E o Jacaré Virou costume 18k no cordão Menor chavão E os bico tá pousado Pensa que é ladrão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Por Easy 10k no cordão Me viu cair né, cê foi cair, é Tramou meu fim, zé, mantive minha fé Segui sozinho nessa caminhada Fumo sozinho, melhor da quebrada Me viu cair né, cê foi cair, é Tramou meu fim, zé, mantive minha fé Segui sozinho nessa caminhada Fumo sozinho, melhor da quebrada Desde pequenininho Sou guerreiro, maloqueiro, treinado pra seguir forte até o fim Foram vários que tiraram por não aceitar que eu posso vencer sim Vejo horário no Patek, na Ferrari Black, eles colaram em mim Mas não é tão fácil assim, jurei ser real, mas os cara não E eles falando mal dos próprios irmãos Pra poder ganhar moral de um bando de cuzão Nessa você vê quem é quem pega a visão Por isso eu prefiro ir sozinho, e foda-se o Zé Povinho Que tentaram me atrasar, mas eu sou muito mais Eu já me feri no caminho, nessa estrada de espinho Amizade virou massa e os fãs valem mais Já que a amizade já não existe mais Já não consigo confiar em ninguém Você cresceu comigo, você se fez de amigo Me deixou no perigo, me deixou pra trás Já tem um tempo que eu tô firmão Já faz um tempo que meu tempo eu só gasto comigo Já tem uma cota que eu curtei, uns bico que é falsão Já faz um tempo que o dinheiro virou meu amigo Já que a amizade morreu, faço um velório pra ela Enterrei as lembranças de tudo que ela me deu Enterrei as lembranças do que não fortaleceu E pra fechar o caixão eu pego a seda e queimo a vela Me viu cair né, cê foi cair né Tramou meu fim, cê, mantive minha fé Sigo sozinho nessa caminhada Fumo sozinho, melhor da quebrada Me viu cair né, cê foi cair né Tramou meu fim, cê, mantive minha fé Sigo sozinho nessa caminhada Fumo sozinho, melhor da quebrada Fumo sozinho, melhor da quebrada Sou posado eu juro, ela é o meu mundo Sobe na garupa da motoca Sente a adrenalina que o pai toca Sogra na lombada de maloca Rolando a favela de meota A princesinha e o vagabundo Seu sorriso eu juro eu não confundo Tomou de assalto o coração Ela me escolheu e eu brequei os pião Eu não quero te perder Tô pensando em te guardar Só pra ver eu envelhecer Do seu lado eu ficar Eu não quero te perder Tô pensando em te guardar Só pra ver eu envelhecer Do seu lado eu ficar Ela usa fim de passar na minha frente Brinca com a minha mente Ela é mais pra frente Pensa no futuro Sou posado eu juro Ela é o meu mundo Sobe na garupa da motoca Sente a adrenalina que o pai toca Sogra na lombada de maloca Rolando a favela de meota A princesinha e o vagabundo Seu sorriso eu juro eu não confundo Tomou de assalto o coração Ela me escolheu e eu brequei os pião Eu não quero te perder Tô pensando em te guardar Só pra ver eu envelhecer Do seu lado eu ficar Eu não quero te perder Tô pensando em te guardar Só pra ver eu envelhecer Do seu lado eu ficar Eu ficar Por isso o L.E.B. Com mais novamente Eu vi o seu sorriso Quando eu disse que ir embora Tá de deboche comigo Xinga a briga e joga fora Tava caçando o motivo Perrecando toda hora Sabe que eu corro o perigo Que o pai é bandido E fode da hora Eu acabei com a porra toda Eu entrei pra vida louca E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda Eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão Não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão Não, 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 não Só não se apega no ladrão Eu vi o seu sorriso Quando eu disse que ir embora Tá de deboche comigo Xinga a briga e joga fora Tava caçando motivo Perrecando toda hora Sabe que eu corro um perigo Que o pai é bandido e fode da hora Eu acabei com a porra toda Eu entrei pra vida louca E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda Eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão E aí Eita que temperamento moça Gosta de holofote então joga a polpa Saber do seu valor então com ela é poucas Ela toca o trator e o resto que se foda Ela é como um escarque, o coração tá offline Já conheceu a mãe de sofrência, tá suave Tá descendo no chão, mandando tchau pra falsidade Tá jogando o bandão, a som do Pedro nesse baile Já tô naquela mina, que mina delícia Faz vários vídeos no Tik Tok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô na graça mina, que mina delícia Faz vários vídeos no Tik Tok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina, que mina delícia Faz vários vídeos no Tik Tok O gingado dela é hipnose Eu furo ela tipo ciclope Eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina, que mina delícia Faz vários vídeos no Tik Tok Eu furo ela tipo ciclope O gingado dela é hipnose Se é o Pedro Que faz tu rebolar e na sua cintura coloca balanço Cê sempre te encaixa e o Pedrinho canta Ela vem rebolando Ela vem rebolando Os menor tá te olhando Os menor tá te olhando Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eita que temperamento moça Gosta de ouro forte Então joga a polpa Sabe do seu valor Então com ela é poucas Ela toca o trato E o resto que se foda Ela fuma um cair Coração tá offline Já conheceu a noite Sofre estação Tá aquecendo o condom Mandando tchau pra falsidade Tá jogando no chão O som do Pedro nesse baile Já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no Tik Tok O gingado dela é hipnose Eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no Tik Tok O gingado dela é hipnose Eu furo ela tipo ciclope Já tô naquela mina Que mina delícia Faz vários vídeos no Tik Tok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no Tik Tok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Que faz tu rebolar e na sua cintura coloca balanço Se esse beat encaixar e o tubarão cantar, ela vem rebolando Ela vem rebolando Os menor tá te olhando Os menor tá te olhando Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Oi, 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 oi. Hoje eu vou fazer uma sirenata lá na casa da minha ex. Vamos ver no que vai dar No toque do cabalo de raça Eu já convoquei mais três Acabamos de imbicar Usa a melodia da meiota F8, R1000 Só bololosão E de segunda voz vem a XJ Chega a dar um calaprio Vai morrer do coração Usa a melodia da meiota F8, R1000 Só bololosão E de segunda voz vem a XJ Chega a dar um calaprio Vai morrer do coração Olha da janela e vê a tropa Sina garupa As montadona montada Tu percebeu que o mundo capota Agora chupa Para sempre ser lembrada Olha da janela e vê a tropa Sina garupa As montadona montada Tu percebeu que o mundo capota Agora chupa Agora chupa Para sempre ser lembrada Olha o carro Olha o carro passou Hoje eu vou fazer uma serenata Lá na casa da minha ex Vamos ver no que vai dar No toque do cavalo de raça Eu já convoquei mais três Acabamos de imbecar Usa a melodia da meiota F8 em mil Só bololosão E de segunda voz vem a XJ Chega a dar um calafrio Vai morrer do coração Usa a melodia da meiota F8 em mil Só bololosão E de segunda voz vem a XJ Chega a dar um calafrio Vai morrer do coração Olha da janela e vê a tropa Se na garupa As montadoras montadas Tu percebeu que o mundo capota Agora chupa Para sempre ser lembrada Olha da janela e vê a tropa Se na garupa As montadoras montadas Tu percebeu que o mundo capota Agora chupa Agora chupa Para sempre ser lembrada Olha o calafrio Olha o calafrio É que eu passo Olha o calafrio É que eu passo Ela tá cansada Ela tá cansada Da vida pesada Do fardo que ela carrega Cicatrizes de amores passados Sentimentos leves Cansada de ser enganada Iludida por um falso amor Que te prometeu um futuro promissor Se tornou madura Deixou a fragilidade De lado Botou salto alto E foi pra rua Esquecer do passar Às vezes vai sozinha Às vezes tá acompanhada Te mete e vacia Copo cheio Um aço de cigarro Solteira na pista Saudade da rua Viva independente Mantendo a postura Cansou de cobrança Jogou na balança Hoje quer viver solteira E se acabar na dança Hoje ela desce com vontade Curte intensamente a liberdade Quer viver e mexe na gelade Hoje ela desce com vontade Curte intensamente a liberdade Quer viver e mexe na gelade Hoje ela desce, 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 desce Ela desce, desce, desce Ela desce, quer viver e mexe na gelade Hoje ela desce, 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 desce Quer viver e mexe na gelade Ela tá cansada Da vida pesada Do fardo que ela carrega Cicatrizes de amores passados Sentimentos leves Cansada, desenganada Iludida por um falso amor Que te prometeu um futuro promissor Se tornou madura Deixou a fragilidade de lado Botou salto alto E foi pra rua Esquecer do passar Às vezes vai sozinha Às vezes tá acompanhada Te mete e vacia Copo cheio Um aço de sigal Solteira na pista Saudade da rua Vivo independente Mantendo a postura Cansou de cobrança Jogou na balança Hoje quer viver solteira E se acabar na dança Hoje ela desce com vontade Curte intensamente a liberdade Quer viver e mexe na gelade Hoje ela desce com vontade Curte intensamente a liberdade Quer viver e mexe na gelade Hoje ela desce com vontade Migo e me ignora Te amo e me esnoba Me deixou na fossa Não me achou no lixo Mas me jogou fora Já passou da hora O mundo dá voltas Depois cê não chora O cupido foi embora E eu vou de meiota Agora é pão nas moças Eu toco em todas Não sou trouxa Foi sua culpa E hoje não consigo amar Por isso eu toco em todas Sem amor e pouca roupa Vou embora Antes de me apaixonar Agora é pão nas moças Eu toco em todas Não sou trouxa Por isso eu toco em todas Sem amor e pouca roupa Vou embora antes de me apaixonar Agora é pão nas moças Agora é pão nas moças Eu toco em todas Não sou trouxa Foi sua culpa Agora é pão nas moças Agora é pão nas moças Agora é pão nas moças Eu toco em todas Eu toco em todas Eu toco em todas Não sou trouxa Não sou trouxa Eu toco em todas Não sou trouxa Agora é pão nas mãos, se eu tá aqui toda, não sou trouxa Foi sua culpa, hoje não consigo amar Por isso eu tá aqui toda, sem amor e pouca roupa Vou embora, atingir me apaixonar Vou embora, atingir me apaixonar Vou embora, atingir me apaixonar É pão na nossa Estar aqui, Pedrinho, DJ Ferreira Ah, ah, ah Estar aqui, Pedrinho, DJ Ferreira E Pedrinho, Matemática 2 Matemática 2 É o Pedrinho novamente pra ensinar A matemática, a matemática É o Pereira novamente pra ensinar A matemática, a matemática Tá bem facinho, pra quem não entendeu Vou relembrar, pra quem desaprendeu A porcentagem, a novinha aprendeu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu Divide a sua xota que os mena vai botar Divide a sua xota que os mena vai botar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar A porcentagem tu já sabe, agora eu vou mandar Divide a sua xota que os mena vai botar 40% oral, 60 pra tu sentar 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 É o Pedrinho novamente pra ensinar A matemática, a matemática Tá bem facinho, pra quem não entendeu Vou relembrar, pra quem desaprendeu A porcentagem, a novinha aprendeu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu A divisão, quem vai ensinar sou eu Divide a sua xota que os mena vai botar Divide a sua xota que os mena vai botar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar A porcentagem tu já sabe, agora eu vou mandar Divide a sua xota que os mena vai botar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar E aí, gente, partidão estrona, trono, trono, trono Sei que é difícil, depressão batendo na porta Tanta gente do seu lado, mas quando você precisa Você percebe que ninguém se importa Tá sozinho até dentro de casa Nem a própria família te entende Começa a chorar do nada Eles falam que é frescura da gente Na verdade a gente tá carente De um abraço e um aperto de mão Só queria que alguém entendesse nossa dor E nos desse uma palavra de motivação Eu sei que pode te ajudar Pra trazer confiar, esperar em Deus Que ele é fiel e não abandonou seus Força menor Que o choro pode durar uma noite Força menor Acredita Tudo aqui na terra é passageiro Não vale a pena tirar sua vida Boa DG Pati, 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 pati Dá uma estrona Estrona É o mics novamente Nunca foi um erro A gente se encontrar Nunca foi um erro A gente se amar Mas tô precisando Tinha tempo pra pensar Refletir E analisar Por as coisas no lugar Pra tudo se encaixar Se conhecermos há tão pouco tempo Por favor, me perdoar Sei que agora ambos estão sofrendo Mas sei que isso vai passar Toda na vida é aprendizado O ser humano falha ou sempre vai falhar Juro te amei muito E eu falo que o melhor pra nós é se afastar Viva o seu melhor que eu vivo o meu Nosso destino não se comprometeu Vou lembrar por um tempo do rosto seu Vejo o que me deu e quando aconteceu Viva o seu melhor que eu vivo o meu Nosso destino não se comprometeu Vou lembrar por um tempo do rosto seu Vejo o que me deu e quando aconteceu Nunca foi um erro A gente se encontrar Nunca foi um erro A gente se amar Mas tô precisando Tinha tempo pra pensar Refletir E analisar Por as coisas no lugar Pra tudo se encaixar Se conhecermos há tão pouco tempo Por favor, me perdoar Só que agora ambos estão sofrendo Mas sei que isso vai passar Toda na vida é aprendizado O ser humano falha ou sempre vai falhar Juro te amei muito E eu falo que o melhor pra nós é se afastar Viva o seu melhor que eu vivo o meu Nosso destino não se comprometeu Vou lembrar por um tempo do rosto seu Vejo o que me deu e quando aconteceu Viva o seu melhor que eu vivo o meu Nosso destino não se comprometeu Vou lembrar por um tempo do rosto seu Vejo o que me deu e quando aconteceu Eu vou lembrar por um tempo do rosto seu Ela aqui demais Ela aqui demais Ela aqui demais Ela aqui demais Tira a vera É, eu não vou namorar Agora eu lembrei, velho Vem! Eu não vou namorar Namorar não dá Tentei sossegar Mas não vai rolar Eu não vou namorar Namorar não dá Tentei sossegar Mas não vai rolar Sério, eu gostei demais Juro Ela só brincou Acredita Que me bloqueou Que me bloqueou Que me bloqueou Sério, eu gostei demais Juro Ela só brincou Acredita Que me bloqueou Que me bloqueou Que me bloqueou Namorar não dá As coisa tá diferente O mundo mudou Agora é um pente Eu olho o pente Namorar não dá As coisa tão diferente Os tempos mudam Agora é um pente Eu olho o pente Conheci uma menina Muito bonita Linda e sagaz Corrida novinha Antes que ela iluda demais Essa gatona Vive chamando Pra rua de trás Falta da calcinha Manda vídeo de tudo que faz Novinha Vê se não mexe comigo Eu já saquei meu revólver Pra matar esse cupido E novinha Vê se não mexe comigo Eu já saquei meu revólver Pra matar esse cupido Ai, 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 ai E volta o seu rão, porra Ai, 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 ai Olha que novinha Que novinha Que novinha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai E ela vem sem medo Faça as emmovimento Com bombom tremendo Toda coisa sana o que vai parar Com bombom tremendo Toda coisa sana o que vai parar Que ela vai Sem medo Vá morrem Inspirando Com bombom tremendo Eu não vou namorar, não vou me apegar Não posso sofrer, chegou a hora de contar Quero muito mais pra mim, caso que não quer se relacionar Paro pra pensar no que pode dar Sei que a vida é curta, mas tem tempo pra sonhar Vivendo a vida acordado pra realizar Gosto de ver, ela não mexe, mexe Quando amanhã as tors já me esquece Ela dança funk, dança trap, hack on Sempre que ela vem, ela muda Minha rotina fica maluco Suas amigas dura e surda, surda, surda Gosto de ver, ela não mexe, mexe Quando amanhã as tors já me esquece Ela dança funk, dança trap, hack on Sempre que ela vem, ela muda Minha rotina fica maluco Suas amigas dura e surda, surda Eu avisei que ia tá aqui Só não sabe o que tava por vir Parece que eu já vi tudo isso aqui Só nas voltas que o mundo dá Com tudo que eu perdi eu aprendi Com a falsidade perto eu compreendi Deixa vir que nóis desenrola Se ela tá interessada então traz pra perto O tipo de sádico DJ Pedro convoca É só carta dourada na resenha do chefe A carta do raridade, a carta do exódia As que desmereceu, pediu por misericórdia Finalidade é vir a paz igual a escode Relembrando quando não tava da hora Eu tenho que cantar mais essa pra refrescar sua memória É que eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Pode reparar que o clima tá modificado E pra tentar se reparar já sabe né Já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Pode reparar que o clima tá modificado E pra tentar se reparar já sabe né Já vem sem medo Faz o movimento Com bombom tremendo Toda a coisa sana o que vai parar Já vem sem medo Faz o movimento Com bombom tremendo Já cansei parar Já vem sem medo Faz o movimento Com bombom tremendo Toda a coisa sana o que vai parar Já vem sem medo Faz o movimento Com bombom tremendo Joga sem parar Tudo que tá acontecendo não é pra mim Eu sei que você não se oferece, faça assim Mas tá certo, é correto Eu conquisto você do meu jeito, chega bem mais perto Que nós goza, semelha no corpo Pega fogo, tu é capa da eco Pé gostosa Então vai, vai, senta com pressão Papai, voada, você vai com o tubarão Vai lá, dica, mexão, ai meu Deus, que tesão Que bundão Olha o beat que o DJ fez, eu fiz batuada Você sobe, vai rebalar pro Dudu Tá solteira, baladeira, tá na pista, tequeleira Praticando a lei do desapego Ela tá dançando, delicia na minha frente Joga bem gostosa, volta quando os ofende Eu e ela é uma coisinha, mas pra frente Pra frente Ela não quer mais namorar Falou pras amigas que a festa é open bar Ela é perigosa, deixa ela passar Quatro sem limite, ela que vai bancar A minha parte eu fiz sete Que no sete e cinco eu avisei Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Mais DJ Pedro Ainda sinto sua falta Seu cheiro ainda tá na lalá Pensa em você sentando E mesmo assim me faz pensar Sua azeitina ilumina o pique Devo curtir, não me iludir Pois sei que é passageiro O seu perfume ainda para pela goma Sua lanchei e gosto daquela que era roxa Meu estopim ainda quer me deixar louca Brisa batia, nós mentia e era pouca Alô, é você amor? Fala que você me liga toda madrugada Que eu vi minha voz em toda revoada Eu até me esquecer é tipo impossível Sempre eu tô lá E sabe que na sua vida eu sou o maior problema No meio das suas amigas o meu nome é tema Achar uma que eu não peguei é impossível Então tá Elas jogaram a meta aqui no colo do menor Então tá Eu não volto o país porque eu prefiro ficar só Então tá Elas jogaram a meta aqui no colo do menor Então tá Não volto o país porque eu prefiro ficar só E aí, Navecês! DJ Boy! Valeu, zero, zero Passa a visão Passa a visão Passa a visão Ainda sinto sua falta Seu cheiro ainda tá na lalá Pensei em você sentando E mesmo assim me faz pensar Sou azeitina e lupino Pique candiro Devo curtir, não me iludir Pois sei que é passageiro O seu perfume ainda para pela goma Sua lingerie, gosto daquela que era roxa Meu estopim ainda quer me deixar louca Brisa batia, nós mentia e era pouca Fala que você me liga toda madrugada Que eu vi minha base toda revoada Eu até me esquecer, é tipo impossível Sempre eu tô lá E sabe que na sua vida eu sou o maior problema No meio das suas amigas, o meu nome é tema Achar uma que eu não peguei é impossível Então tá Elas jogam a meta aqui no colo do menor Então tá Eu não volto o país porque eu prefiro ficar só Ela joga a meta aqui no colo do menor Então tá Eu não volto o país porque eu prefiro ficar só Eu não volto o país porque eu prefiro ficar só É só eu vou tentar Eu não volto o país porque eu prefiro ficar só Até que eu prefiro ficar só Eu não volto o país porque eu prefiro ficar só Mais uma noite, mais uma dose Olha o negão com as louradas de decote Todo juju, lindo de poste Me habilita, esqueci na norte O coração batendo forte Em M.D. Rosa, ela não quer os boys Sei lá Se eu vou ficar virado Só pra variar Avaliando o roco da tag Os maluqueiros acenavam roubar Preto, uma chave, várias tatuagens O cheiro do canque de leis, olha lá Inveja, olha a cara de paisagem Eu dou risada pra ele chorar Vou de Lacoste, Nike O cheiro da mar e o ar é difícil negar Vou de Lacoste, Nike O cheiro da mar e o ar é difícil negar Socorro, de novo Hoje eu não volto pra casa Com celular sem sinal Perdido na revoada Socorro, de novo Hoje eu não volto pra casa Com celular sem sinal Novo 12 mola pra mim poder passear Não preciso mais do 12 pra poder comprar Pisando nas dúvidas, este vez ouso falar Enquanto ele discursa, nós continuo a lucrar E... Eu tô viciado, mal acostumado Não me canso dessa vida Durmo e acordo cheio de bandida Virei ima de dinheiro, atrai as prima Elas tão cansada de saber Onde aparecer quando quer tirar um lazer Quer transa na Mega GLE A cozinha ou no colchão só traz amiga com você Nós vai da manhã ao anoitecer Mas quando cai a lua, todas as luas pra meter Sabota com um pouco de MD Que ela sai de tudo e mais um pouco, porque... Chama uma mina, traz a amiga Nós usa Nike, não usa três listas Doutor da firma, gringos grifes hoje patrocina DJ orelha tá na batida e o moleque é a mesma fita A mesma fita A mesma fita Então deixa, então deixa, deixa a vida me levar Em plena segunda-feira não sei onde eu vim parar Então deixa, então deixa, deixa a vida me levar Em plena segunda-feira não sei onde eu vim parar Ela gosta dos mano folgado, embaçado e sabe o que faz e acontece Seu coração tá embaraçado, mostra pro bandido o que você merece É que o mundo não gira capota, os malogueiros fazendo as notas Foca nessas bandida, melhor vir tranquila que o resumo no fim é cheque Nike tá bolado, três dias virado, brisado e fumando uns beck Orelha tá pagando as felina, ficha rosa não paga na firma Nós tá chato, estilo é o chapo, ninguém me encontra no meio da neblina Socorro de novo, hoje eu não volto pra casa Com o celular sem sinal, perdido na revoada Socorro de novo, hoje eu não volto pra casa Se é dia de gandaia, fala com as mais gata Saiu cedo de casa pra tumultuar No corpo que te demarca, cordãozão estrala Que faz até cego começar a enxergar Do pinote, de naveira ou de bode Os menor que dá quebrada é treinado em roletar Vê se pode ou não pode, bico fala que não pode As vezes até se morte, já vê o fabelado contar É melhor acostumar, porque nóis chegou pra ficar Já disse isso desde o nosso inicio Incomodado tem que mudar Então cola, desenrola, me manda o papo E qual que é a boa e onde é que nóis corta? Liga, chora, solta o verbo, desenrola É que eu cansei de correr atrás e tomou uma bota Hoje eu voltei pra mostrar que o mundão dá volta Que agora a fita mudou, é outra história Bruxaria vai rolar, então a pita é voada na gombada com as banditas Liga nóis, liga Que eu tô brotando com os malandro envolvido em mesmo a fita A pita É que a taigueira tá nas pistas e tá gritando mais que a nita Tô chegando, piga as felina E aquela dose de bandido de fruta com gin combina Anima O pai tá on, tá enjoado e tal pra tacu, ó que fita Cê acredita, vi? O pai tá on, tá enjoado e tal pra tacu, ó que fita Cê acredita, vi? Tô perdido no mapa Mais uma noite afoga a solidão Tô chapando de roca Ela pelada, borrando o batom Acelera a ponte, troca pro modo esporte Gato, eu me perdi nas ruas de São Paulo Mas fica tranquila, eu tô com uma lote Gringelinho tá forte, o mel tá no pote Deixa vir as puma que eu amasso Tudo bem, tô com o ig, chamo o PH Hoje tem bailão e a tropa vai mais do que forte DJ orelha no toque, não deixa parar Esse beat envolvente que ela se envolve Um bom de desvaloteiro, vem sem medo Chama suas amigas Vem sem medo, pro salseiro Vem beber, chama suas amigas Socorro de novo Hoje eu não volto pra casa Com celular sem sinal Perdido na revoada Socorro de novo Hoje eu não volto pra casa Você vai sem sinal, sem sinal Vou passar minha gringos Não sou doze mola Hoje eu vou tromba a nova Tô de bicho pela orla Já vim ando de tag Cortar no peri, buscar com bundigim E a caixinha de melzinho E a bala que bate Só chama na roupa com as bandida em costa Vende pouca roupa na má intenção Sabe que nós tem moto e carro da hora Pra elas é o deixa-se da condição Chave de enquadro pesado nas corda Cheiro do dinheiro, brisa no pretão O Jaco da Lacoste reflete da hora Solta pá de qualidade e orelha no som Tá jogado, maquinado Sentido a zona norte Vou trombar os meus aliados Pra dar uns trago e uns gole Chega aqui, mano, que fita Para as mina ao meu dispor Comemoração da quadrilha Nos golpios ela contou E os clonado vai passando E o pique está cantando A calcinha vai descendo E o verde tá queimando Ela tá se perguntando Quem é esses malandro Que tá gastando E nem tá reclamando Que tá gastando E não tá reclamando Socorro de novo Hoje eu não volto pra casa Com o celular sem sinal Perdido na revoada Socorro de novo Hoje eu não volto pra casa Com o celular sem sinal O golpe Essa bandida é do golpe E bop Ela quer se tiro top Patrocínio é empresa golpe A gringo que fornece as lacoste Ela falou que o preto mudou Só se for o black no suporte Sem arrastar pra Fabiola Hyper Se não ela vai por lá no blog Por isso que eu tô pique nem mais Mandando o jatinho com as top Ela quer clonar meu whatsapp Sabotou o freio da minha tiger Eu tô no perdido Com meu crocodilo Zip lock cheio, cedo e vibe Com massa na mente É quente o gole Na minha cintura O revolver Amsterdã eu tô Jack de maçã Pra aspirar e achapar Depois daqui é Guarujá Pisei em ninguém Pra obter nenhuma das conquistas Me alvejaram Mas dados envenenados A luta foi divina A picadilha é de ladrão Os boys ficam em choque Já dizia minha avó Pau no coto esses lock É sal, é sal nos invejosos Que corre na esteira e só sabe falar É sal, é sal nesses pilantra Que pela boca só sabe defegar É sal, é sal nos invejosos Que corre na esteira e só sabe falar É sal, é sal nesses pilantra Volvendo em descoço O meu sócio Tô 3 dias virado com o tio Chico O tal do Magundo Gosta com o Iggy no peão Desenha dos dracos Festa da celebridade O que sabe do meu vals Te ligou o tubarão E pode apitar com força É revoada de vilão Sua puta cara Siliconada Tão se envolvendo E descendo no chão Socorro de novo Hoje eu não volto pra casa Com o celular sem sinal Perdido na revoada O piaga me arrasse o pensador Ave Maria, tinha que ser o diorinha Tão na revoada, uma julia Music Obrigado.